A própria, convenhamos, ah, perdão, eu ia falar a história do emprego, não é? Então, quando você pega os dados do Ministério do Trabalho, você vê que o emprego está aumentando. Mas quando você pega os dados do IBGE, a sensação é que o desemprego aumentou. É uma coisa curiosa. Sabe por que o desemprego aumentou? É que o desempregado, quando a economia começa a melhorar, ele que estava desalentado, portanto não procurava emprego, ele se transforma num alentado, ele vai procurar emprego. E na medida que vai procurar emprego, e como não há emprego para todos ainda, e ele não consegue emprego, isto entra na margem do cálculo do IBGE. E eu até fiz uma reunião na segunda-feira, no décimo feriado, entre a área econômica e a área do trabalho, para esclarecer esses pontos interessantes que o fato de dizer ao IBGE, bom, aumentou o desemprego, é que aumentou o número daqueles que procuram emprego. E aqueles que procuram emprego, alentados que se acham, aumenta porque a economia está melhorando. E eu vejo, veja bem, este é um outro dado importante para os senhores e senhores ouvintes. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL